Neste sábado tem o último capítulo de Duas Caras. Se cuida, hein? Dá bem do nosso filho. Quanto ao seu dinheiro, eu te garanto que ele vai estar em boas mãos. Você acha mesmo que ela vai cumprir a palavra, ferasso? Eu espero que sim. Vai passar o resto da sua vida me vendo sentada aqui nessa cadeira. Sua anta de galoche. E se eu não acabar com a tua raça antes? Só me resta agora desejar ao noivo justamente muita felicidade. Vamos festejar, minha gente! O casal levou meu filho embora e a mulher só pode ser a Silvia. Neste sábado, último capítulo de Duas Caras.